Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de 7 armas que ficaram muito mais interessantes, muito mais poderosas depois da nova atualização de Elder Ring, que trouxe melhoria não apenas para as espadas grandes, colossais como também melhorou habilidades de muitas armas e que elas ficaram extremamente mais interessantes de serem usadas. Então nós vamos estar aqui e falar de 7 armas que ficaram muito interessantes de você explorar e brincar com elas agora porque elas ficaram muito mais bufadinhas. Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, põe um pouquinho de ser aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Nós temos a Sacred Relic Sword, que é uma espada que você só pega depois de derrotar o último boss do jogo. Então é extremamente late game. Essa arma aqui, ela tinha um ataque, uma magia que era muito legal, que ao você usar ela simplesmente jogava tipo uma onda de luz e ia muito longe o negócio. O grande problema é que ela era lenta, tinha ali um custo muito alto e era justamente isso que eu acho que fazia a galera não usar tanto. Para efeitos de comparação, por exemplo, ela era muito mais usada para você farmar no New Game Plus lá naquela área do Mogwin, onde tinha aqueles vários bichinhos, você soltava só uma skill dela, ela ia lá embaixo, matava todos os inimigos e agarrava muita runa. Fica a dica aí para vocês, inclusive. Agora ela ficou muito mais viável e mais brincável contra chefes mesmo, talvez PVP, porque agora diminuíram os principais problemas dela. Diminuiu o custo de mana para você usar e aumentou a velocidade de casting dela e também diminuiu o tempo de recuperação depois que você casta essa magia. Então ela ficou muito mais rápida de se usar e ficou muito mais confortável de se usar nas batalhas. Ela ainda tem um custo de FP alto, mas acredite, era um pouco mais alto, isso aí ajuda bastante. E ela ainda dá um dano muito interessante nos inimigos, o que agora você consegue usar com mais tranquilidade. Então ficou muito boa, essa arma tinha uma skill incrível e agora ficou mais incrível ainda. Nós temos a Devourer Scepter, o Scepter do Devorador. Essa arma você pegava com o Ben-Haw, ali no início do jogo se você atacar ele e matar ele, por exemplo, você pega essa arma, mas você pode fazer a quest da mansão vulcânica lá. E lá em Faranazula, antes do Malikav, você é invadido pelo Ben-Haw e aí você consegue a arma dele, etc. E essa arma é aquela arma com design de cobra bem legal. E ela tem uma skill que você bate no chão e ela cura, dá dano no inimigo e ainda te cura, tá? E ela teve dois buffs, na verdade. Ela teve o buff nessa sua skill, que deixou o casting time muito mais rápido. Então você casta essa skill mais rápida pra se curar. E também ela recebeu um aumento de dano físico. Ela tem dano físico e dano de fogo. O dano de físico foi buffado dela em torno de 5%. Fora que agora ela é mais rápida, porque ela entra nas armas colossais do update, que atacam mais rápido, dá mais dano físico e o casting time da skill melhorou mais. Então ela ficou extremamente interessante pra você usar. Ela dá muito dano e ainda você tem a cura dela, que é um tanto interessante. E ela mais rápida agora ficou mais útil de usar em algumas situações pra você se curar sem precisar ficar gastando estrus flash. É uma arma muito boa e agora tá melhor ainda. Nós temos a lança do Grand Saks. Essa lança você pegava lá em Laidl. Era uma das armas que você precisa pra platina e você pode perder ela. Então tome bem cuidado, porque depois que Laidl muda, você perde essa arma. Se você tem ela, ela era legalzinha. É uma arma interessante, ela dá um daninho bom. Porém agora ela ficou excelente no meu ponto de vista, por causa do Lighting Spear dela. O raio que ela lançava, ele era muito lento e agora ficou muito mais rápido. Não só isso, eles diminuíram o custo dessa magia, como também aumentou a sua Hyper Armor. Você consegue às vezes levar alguns danos sem ser interrompido durante esse ataque. E esse ataque ficou, cara, notavelmente mais rápido quando você usa. No início do casting ainda é um pouco lenta, mas depois ela dá uma curva de aceleração ali de velocidade. Ela fica muito interessante. O dano dela é excelente, não tenho o que reclamar. E agora você consegue usar muito melhor em chefes mais ágeis, que atacam com mais velocidade. Você consegue espamar mais isso aqui. Ficou, ó, maravilhoso essa arma. Ela já tinha um dano muito bom no meu ponto de vista. E agora ela ficou incrível com essa magia aí. No PvE eu acho que ela é maravilhosa, tá? No PvP eu acho que nem tão útil, mas no PvE ela é bem maravilhosa. E gostei demais dessa melhoria aqui. Era uma das skills de armas minhas favoritas. E ainda bem que eles mexeram e deixaram mais rapidinha, mais interessante. Em seguida nós temos umas que eu fiquei aqui, cara, impressionado. Não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo sobre a lança sagrada lá do Mogwin. Que ela era excelente pra você dar dano em área, você aplicar sangramento nos inimigos. O dano em geral dela era fenomenal da skill. Você usava aquela skill pro alto que ele dava um dano em área e causava sangramento. E no final ela dava um corte ali no ar que dava um dano pra finalizar. Imbuía a arma ali com sangramento e nossa, era incrível. Essa arma é incrível. E os caras aumentaram ainda mais a velocidade que você usa essa skill da arma, esse casting speed. Pra mim já era excelente, uma das incríveis opções de build de sangramento que tu pode usar. Agora ela tá fenomenal com isso aqui, né? A speed eu não achei tão, assim, noticiável. Mas ainda assim é um aumento de speed de casting quando você usa, uma velocidade a mais. E ficou muito mais legal do que ela já era. Essa arma você consegue usando a lembrança do Mogwin. Então você precisa derrotar o Mogwin, que é um dos chefes do jogo. E aí você pode usar e pegar essa lança. E, cara, ela ficou muito, muito incrível. Eu tomei um susto com isso aqui, eu confesso pra vocês. E nós temos a nossa linda, maravilhosa, incrível Moonlight Great Sword. E eles melhoraram ela. Era uma arminha legal, mas ela tava um tanto sumida de fato. Tem um vídeo que eu ensino como pegar ela, que é na quest da Honey que você precisa fazer. Então ela é um tanto complicada pra pegar. Assiste o nosso vídeo lá caso você ainda não tenha ela. E eles melhoraram uma série de coisas. Melhoraram ali a velocidade. A velocidade dela ficou bem melhor de quando você usa magia. Diminuiu o tempo de recuperação. Quando você joga ela pro alto ali, você embui a arma. Melhorou o efeito de frost que ela causa ali durante a skill. No geral, ela ficou bem mais interessante. Ela gasta menos FP agora, o que permite você spamar mais aqueles slashes. Ela já tinha um dano muito bom. E agora com menos casting speed, você fica lá conseguindo castar mais. Gastando menos mana, inclusive. Então a Moonlight recebeu um toque especial. Não era uma espada fraca, mas era uma espada tão boa assim. Tão marcante na série e tava um pouco esquecida. Acho que agora ela começa a aparecer um pouquinho mais. Eles lembraram um pouquinho dela. Nós temos aqui a arma do Wyrmie de magma. Que é aquela arma de escamas que você pega lá no norte de Liurnia. Naquela caverna que transita entre o segundo e o terceiro mapa. Você derrota o Wyrmie lá e você pega essa espada. Essa espada, ela tinha um ataque que ela se joga ali no chão. E quando ela vai pra cima do inimigo, ela cria uma poça de lava. Eles melhoraram algumas coisas que deixaram isso aqui bem melhor de se usar e mais divertido. Eles diminuíram o custo de estamina pra fazer isso. Diminuíram a velocidade que você usa essa magia. E também, muito importante, eles diminuíram ali o tempo de recuperação. Depois que você casta essa magia. Porque ela é uma magia um tanto agressiva pra espada. Porque você vai pra cima do inimigo, bate no chão e sai uma poça de lava. E você fica em cima do inimigo. Então você precisa se recuperar rápido e rolar. Porque o inimigo vai te punir por isso. Então ela ficou bem mais usável, bem mais interessante. O dano dela já era muito bom. Ela criou aquelas poças de lava que ainda dá dano por segundo. E essa recuperação acho que foi muito importante pra ela ficar bem melhor. E por último nós temos aí a espada, a grande espada, a desmatadora de deuses. Essa arma você pega ela naquela torre que fica lá em Kailid. Onde você enfrenta um chefe da pele. E depois dele vai ter um baú com essa arma pra você pegar. Ela já tá mais forte assim em velocidade porque ela também entra na categoria de espadas colossais. Então ela recebeu aquele buff geral das espadas grandes. Então ela tem mais velocidade de ataque. Ela já tinha um dano bom e agora tem um dano melhor ainda. Você consegue usar mais vezes o ataque porque você tem uma velocidade maior. E agora também eles buffaram ali o Queen's Black Frame. Que é a magia atrelada a ela. Que é uma magia ainda complicadinha de usar. Eles melhoraram a velocidade dela. Só que ainda ela é lenta. Porém, cara, ela dá muito dano. Então eu entendo que o cast speed dela não tenha ficado tão rápido. Porque quando tu acerta os dois, não é muito fácil você acertar as duas sequências, sabe? Mas quando tu acerta os dois, cara, aquilo ali dependendo. Vai derreter um Goombos e derrete bem, sabe? Mas não é tão fácil de acertar. Eles viram isso e eles compensaram. Aumentando um pouco a velocidade que você pode usar dela. Mas também colocaram uma forma de você conseguir cancelar a animação e desviar. Pra você não ficar totalmente exposto. Então essa arma ficou interessantemente boa. Junto com todos esses buffs, eu acho que é uma arma... Uma opção excelente pra você usar. Principalmente pra você pegar bosses desprevenidos. O primeiro, o segundo ataque. Aquilo ali machuca demais. E ficou... Creme de la creme. Ficou muito boa. Então essas aqui foram as 17 armas aí. Que ficaram bem interessantes nesse update. Vale a pena o teste aí. Caso você gostava ou gosta de alguma delas. Elas estão bem mais interessantes. Eu fico por aqui então, meus queridos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau!